Banco de dados, eu já sei de todas as curiosidades de todas as galáxias. Mas só pra confirmar, já que eu saí de Stormcrawl, me mostrei o que você sabe de legal sobre videogames. Bora lá, agora é Play ou Game Over. Game Over de novo, e tava no modo muito fácil. Ah, oi, que coincidência, eu tava jogando aqui agora mesmo. Mas desafio aceito, Neo. Eu vou trazer o que você quer. Perfeito, vamos lá. É claro que não existe algo tão extraordinário quanto vocês que saíram do mundo virtual pro real. Mas eu sei de alguns fatos que vão chamar sua atenção. Primeiro, é legal destacar que videogame não é só diversão. Já se foi a época em que ele era visto assim como inimigo dos pais por atrapalhar o desenvolvimento das crianças. Com o tempo, os estudos mostraram que é extremamente o contrário que acontece. O videogame ajuda a estimular regiões do cérebro que são responsáveis pela memória e as habilidades motoras. Isso não é desculpa pra você deixar de fazer outras tarefas importantes. Tudo depende do equilíbrio. Aliás, você já fez eleição de casa? Não, tô falando sério. Já? Enfim, com esse mito esclarecido, eu vou trazer outro dado muito curioso. Estudos apontam que os jogos digitais fazem parte da vida de mais de 3 bilhões de pessoas. O que é cerca de 40% da população mundial. E desse número, mais da metade vem dos jogos de celular, o que faz sentido considerando que eles acompanham as pessoas o tempo todo no bolso. Mas mesmo antes dos smartphones, a humanidade já levava os games pra todo canto. No ano de 1993, por exemplo, o Tetris ficou conhecido como o primeiro jogo a viajar pro espaço. É sério. Em uma missão, um cosmonauta russo levou a bordo um Game Boy e uma cópia pessoal de Tetris. E ele jogava nos momentos livres enquanto orbitava a Terra durante 196 dias de missão. Bom, mas dá pra entender ele também, né? Pensa como é ficar lá esse tempo todo, vagando lá em cima, sem nenhum passatempo. Só podendo observar todos os astros. E o espaço sideral que ninguém nunca pôde ver. Central, terminei minhas tarefas diárias. Algo mais? Ok. Bom, voltando ao assunto. O espaço sideral não é o único lugar incomum onde as pessoas jogaram videogames. O próprio Tetris se envolveu em outra situação maluca em 2014, quando ele foi um dos games jogados na fachada do Cira Center. Um prédio enorme de 29 andares que fica na Filadélfia, a cidade famosa dos Estados Unidos. Esse prédio tem uma estrutura com centenas de lâmpadas de LED embutidas e elas foram adaptadas pra simular as pecinhas do jogo, que era controlado a um quilômetro de distância. Imagina só poder jogar videogame em um prédio. Isso sim faz a TV da sua sala parecer uma telinha de celular. E não é à toa que essa foi considerada a maior tela arquitetônica de videogame do planeta. Será que eu tenho espaço suficiente? Deixa eu ver. É, eu acho que eu não tenho espaço suficiente aqui no banco de dados. Mas por falar em maior, também existem controles tamanho família. E quando eu digo isso, é porque realmente precisa de mais de uma pessoa para usar o controle. Um que chamou muita atenção foi construído durante cinco meses e gastaram seis mil dólares. A peça é uma reprodução gigante do controle do NES, que é um console clássico que marcou os anos 80. Pra você ter ideia, esse controle imenso é 30 vezes maior do que o original e pesa 114 quilos. Impressionante, não? Mas a minha atualização de dados informou que ele já foi superado. Em 2019, fabricaram na China a versão gigante de um controle para jogos de celular que tem quatro metros de comprimento e pesa cerca de 500 quilos. Meia tonelada. Continuando nessa onda de tamanho, hoje em dia existem jogos com mapas inacreditáveis de grande. O mundo de Minecraft, por exemplo, supera e muito o tamanho real do planeta Terra. Já o jogo espacial No Man's Sky é tão grande que pra visitar todos os planetas existentes nele, você levaria mais tempo do que a vida restante do Sol. E a gente tá falando aqui de bilhões de anos. Ou seja, eu acho que você não vai chegar a conhecer todo o ambiente lá do jogo. Nem eu. Porque eu acho que as baterias vão acabar antes disso. O que parece também não ter limites é o amor da humanidade pelos jogos eletrônicos. E às vezes isso resulta ali em coisas um tanto quanto peculiares. O Japão, por exemplo, sediou o primeiro casamento público entre um homem e uma personagem virtual do jogo Love Plus. O ato não era oficial, mas a cerimônia foi levada a sério e teve transmissão na internet com milhões de visualizações. É, sendo assim, até eu tô procurando pretendentes. Você aí, se tiver interessado num partidão, que sabe fazer uma boa panqueca de pixel, sabe fazer uma massagem digitalizada, Eu sou um bom partido. Olha só. Vai que, né? Pronto, Nel. Passei no seu teste com o meu conhecimento sobre videogame? Pra mais perguntas, eu tô sempre aqui. Mas agora eu vou me despedir pra continuar aquela minha partida. Agora eu passo finalmente dessa fase. Já morri, cara. Eu sou muito ruim. De novo. Passei. Esse é o segredo, cara. É só apertar qualquer coisa. Tô também. Tô. 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 Tchau.